Música Correnhas prontas de Foz do Ar Até se ficar neste lugar Que é a mente e perto Que é a mistéria feliz 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 Correnhas prontas de Foz do Ar E o Senhor da Bahia O mundo já me estava com a sorte O mundo ainda me via Que é o Rio de Janeiro Oh meu Deus pertão E o Cam glass Que é a mistéria Que é o teu sono da terra A propriedade De um novo dia No final I amOL Música 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 Música